Para Porto Velho agora, vamos ver os números de Porto Velho que estão evoluindo nesse momento. Vamos para Porto Velho então. Capital de Rondônia, temos um eleito, temos um eleito agora, nesse instante. Léo Moraes, do Podemos, com 56,30% dos votos. Ele aparecia nas pesquisas eleitorais como favorito. Mariana Carvalho, do União Brasil, com 43,70%. Esse cenário é interessante. Por quê? Nós tínhamos dois candidatos de centro-direita. A grande questão é que Mariana Carvalho tem como vice um nome do PL. Já Léo Moraes, até o último minuto, teve apoios do PT. Ou seja, na última hora a esquerda acabou apoiando Léo Moraes e teve um resultado positivo.